Ô meus parça, aqui ó, de macacão, certo? Batemos um recorde aí, 400 por hora. Tá aqui a nave, ó. A nave tá aqui, ó. Tá? Foi com a asa aberta, tá? Foi com a asa aberta do gavião peregrino, batemos 400. Como que passou lá, Nandô? Como que passou lá? Indescritível. Pra mim, não deu nem pra filmar. A filmagem só ficou na minha mente. É nóis, irmão. Tamo junto aí. Já tava na filmagem, Nandão tava no apoio. 400 por hora tá aqui, ó. Certo? Essa é a nave. Nem o foguete da NASA. Que pariu, mano! Tô bem, Tanandô. Aí eu falei, é agora, mano. Aí eu carenei, mas meu braço começou a doer, mano. Não, vai então. O vento da por... Mano, é assim, ó. Olha a cor do seu escape. Amarelo. Queimou, queimou? Puta que é um pariu. Aí, ó. Olha em cima dele. Começou a queimar mais a água. E o barulho? E depois? Não dá pra acreditar, velho. Não dá pra acreditar. Já é mais bonito do que um dragster passando, cara. Mano, mas... O deslocamento de ar é do caralho. Pergunta pra ele. E o... Mas, meu, a gente tem que colocar esse vídeo passando, mano. Vai tomando... E você pegou ele passando? Mas aí pegou o quê? Mas aí você não tem... Não dá pra você ver, cara. Eu falei pra você ligar o celular. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver. Lá a gente vai pôr. Mas você não consegue ver, tio. Você não consegue ver o que você tá filmando.